Já estou cansado disso? É sempre a mesma coisa A gente luta contra essas plantas idiotas E nunca alcança o meu objetivo Levantem do chão Imbecis Vocês vão adorar o novo filme do Godzilla Tomara que sim, amiga Aqui trouxe a pipoca O filme já começou A pipoca está muito boa, hein? Obrigada Que saco Interrompemos esse programa para dar um aviso importante Estará sendo realizada na Praça da Cidade MigoTubers Um grande show de talentos e fantasias Mais informações teremos com o nosso querido amigo Boa tarde, André Boa tarde, Carly E sim, aqui na Praça da Cidade já está sendo preparada Para receber os participantes Aqui já há pessoas ajudando no local Lembrando que terá a premiação de terceiro a primeiro lugar Ah, meninas, a gente tem que participar Por que não pode ser divertido? Pode contar comigo? Ah, se todas vão, eu vou também Então está fechado Nós vamos Essa propaganda está um saco? Os donos da moda foi Pô, verdade, não tem nada de bom Por que vocês me assistem, então? Bom, mas é isso, gente Painho se nega para a Netflix Aff, meu Troca logo de canal, miséria Não precisa gritar Não precisa gritar, está aqui o controle Eu quero dar os parabéns para a senhora Que há muito tempo usa Bombrimãe Quem não limpa com bombrimãe E vá pra fora do casil Esperta Hum, não tem ninguém Tá me enganando Hum, tá me provocando Mexia de gelatina Hum, morango Hum Eita menina, se acalme? Desculpa, é que eu gosto muito desse jogo Pelo visto parecer uma fanática daquelas bem doidas Não vou mentir, sou mesmo Olha o que eu pedi What the fuck? Ah, por Deus É a cota da venousa semana É a cota da venousa semana É a cota da venousa semana Obrigado.